Aí ó Aí galerinha, beleza? Olha só, aqui que eu tô trabalhando, como é que é? Pra retirar de madeira Dentro de casa Tão vendo só? Na casa, o trabalho que dá Ó o furgador aceso O trabalho que é Olha o trabalho A delha só dá é um pouco difícil Não dá nunca um calço fácil Tão vendo aí? Nem nada fácil Fizemos outro buraco aqui Ó Um buraco pra ver se você descobriu de lá Tão vendo aí como é que é? Só trabalhando Sem capacete Brincadeira E tá com capacidade Tchau Tchau Tchau